A CIDADE NO BRASIL Fim da tarde a terra cora e a gente chora porque fim da tarde Quando a noite a lua amassa e a gente dança venerando a noite Todo dia o sol levanta e a gente canta o sol de todo dia Fim da tarde a terra cora e a gente chora porque fim da tarde Quando a noite a lua amassa e a gente dança venerando a noite Todo dia o sol levanta e a gente canta o sol de todo dia Fim da tarde a terra cora e a gente canta o sol de todo dia Fim da tarde até agora e a gente chora porque fim da tarde Quando a noite a lua amassa e a gente dança venerando a noite Fim da tarde a gente canta o sol de todo dia Fim da tarde a gente canta o sol de todo dia Fim da tarde a gente canta o sol de todo dia Fim da tarde a gente canta o sol de todo dia Fim da tarde a gente canta o sol de todo dia Fim da tarde a gente canta o sol de todo dia Fim da tarde a gente canta o sol de todo dia Amém. 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 O automóvel brilhante, o trilho solto, o barulho do meu dente em tua veia, o sangue, o charco, barulho lento, o porto silêncio. Navegar é preciso viver, não é preciso navegar é preciso viver. Amém. 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 A capoeira do Brasil. Eu já vivo enjoado, De viver aqui na terra, Minha mãe eu vou pra lua, Eu mais a minha mulher, Vamo fazer um ranchinho, Todo feito de sapé, Minha mãe eu vou pra lua, E seja o que Deus quiser, Tris. Oh, quando é semelhante e triste, Triste e recorca, Ouvir de mãe puríssima, Dá-nos paz e proteção, Para que possamos chegar, Ao vosso coração, Sois nossa doce esperança, Refúgio e consorração, No perigo e na bonança, Doce mãe da purificação. Pé dentro, Pé fora, Quem tiver pé pequeno vai embora, Pé dentro, Pé fora, Quem tiver pé pequeno vai embora, Pé dentro, Pé fora, Quem tiver pé pequeno vai embora, Pé dentro, Quem tiver pé pequeno, vai embora Maria, pé no mato é hora Maria, pé no mato é hora Arriba, sai, vamos-nos embora Arriba, sai, vamos-nos embora Maria, pé no mato é hora Maria, pé no mato é hora Arriba, sai, vamos-nos embora Arriba, sai, vamos-nos embora Triste Oh, quão dessemelhante triste Aqui esse cara tem o que quer viver A mim e a tudo que eu quis Com seus olhinhos infantis Com os olhos de um bandido Ele está na minha vida Porque quer Eu estou pra o que der e vier Ele chega ao anoitecer Quando vem a madrugada Ele some Ele é quem quer Ele é o homem Ele é o homem Eu sou apenas Uma mulher A tua presença A tua presença Entra Envolve meu tronco Meus braços E minhas pernas A tua presença É branca É branca, verde, vermelha Azul e amarela A tua presença É negra, 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 negra Negra, 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 negra Negra, negra, negra A tua presença Transborda pelas portas E pelas janelas A tua presença Silencia os automóveis E as motocicletas A tua presença Se espalha no campo Se espalha no campo Derrubando as cercas A tua presença Tudo que se come Tudo que se reza A tua presença É a coisa mais bonita Em toda a natureza A tua presença Mantém sempre Teso o arco da promessa A tua presença Morena, morena Morena, morena Morena, morena Morena, morena Jereba E Capenga Uma gracinha Do além de ar e bebe Conduzindo na mochila Na areia de pão Lindo os astros Aprendi uma canção Lindo o sul, Lindo o sul 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 Vento sul, vento sul Lamento, vento verde dentro do ar Lamento, vento verde dentro do ar Lamento, vento verde dentro do ar Mas se ganhando e se laleu-me a mão Falou o mar é triste pros meninos do sertão Vento sul, vento sul, meu povo em plato sul Vento sul, vento sul Jornal da Vento Jornal do r건 Lamento, vento verde dentro do ar Lamento, vento verde dentro do ar Ventoaving Lamento, vento verde� DESTA Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Mas tem uma coisa que me queima quente Eu chamei o do Vicente, meu coração Mas tem uma coisa que me queima quente Eu chamei o do Vicente, meu coração 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 E você pensa que eu não aguento Eu chamei o do Vicente, meu coração 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 Entre as duas eu me agachei E com o velho índio eu conversei Ele me disse que veio da lua Ô velho índio, qual é a sua? Seus olhos de tocha de cruz A nadar de uma moça que namorou o sol Seus olhos de tocha de cruz A nadar de uma moça que namorou o sol Subindo juntos o seu dedo de Deus Ele catou o copo e comeu E apontando para o litoral Disse isto tudo, achando mal Tentei contar histórias do meu céu Ele me disse, tira este vel Lá tava, sentava, sentava, se beijos na cara e a lago é mel Esse papo já tá qualquer coisa Você já tá pra lá de marra mexe Mexe qualquer coisa dentro doida Já qualquer coisa doida dentro mexe Não se aveste não, baião de dois Deixe de manha, che de manha Pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha Nem a sanha arranha o carro Nem o sarro arranha a Espanha Messa tamanha, messa tamanha Esse papo seu já tá de manha Perro pelo aderro, pelo desterro Perro pelo seu berro, pelo seu erro Quero que você ganhe Que você me apanhe Sou o seu vizervo Gritando mamãe Esse papo meu tá Qualquer coisa E você tá pra lá de fera Qualquer coisa Você já tá pra lá de marra mexe Mexe qualquer coisa dentro doida Já qualquer coisa doida dentro mexe Não se aveste não, baião de dois Deixe de manha, che de manha Pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha Nem a sanha arranha o carro Nem o sarro arranha a Espanha Messa tamanha, messa tamanha Esse papo seu já tá de manha Perro pelo aderro, pelo desterro Perro pelo seu berro, pelo seu erro Quero que você ganhe Que você me apanhe Sou o seu vizervo Gritando mamãe Esse papo meu tá Qualquer coisa E você tá Pra lá de fera Qualquer coisa Você já tá Não se aveste não, baião de dois Deixe de manha, che de manha Pois sem essa aranha, sem essa aranha Sem essa aranha, sem essa aranha Nem a sanha arranha o carro Nem o sarro arranha a Espanha Messa tamanha, messa tamanha Esse papo seu já tá de manha Perro pelo aderro, pelo desterro Perro pelo seu berro, pelo seu erro Quero que você ganhe Que você me apanhe Sou o seu vizervo Gritando mamãe Esse papo meu tá Qualquer coisa E você tá Pra lá de terra Deixe-me que te diga A glória É um sonho que evoca a memória O viejo puente O rio Deixe-me que te diga O rio Deixe-me que te diga Agora que eu vou parfumar o recuerdo Agora que eu vou se mexe em sueño O viejo puente O rio Deixe-me que te diga O rio Deixe-me que te diga O rio Deixe-me que te diga Amém. 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 A lua é clara, o sol tem rastro vermelho É o mar um grande espelho onde os dois vão se virar Rosa amarela quando murcha perde o cheiro O amor é bandoneiro, pode até custar dinheiro É fulor que não tem cheiro e todo mundo quer cheiro Todo mundo quer cheiro Música 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 E mesmo o vento Canta-se compacto no tempo E estanca Branca, 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 branca Música 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 E mesmo o vento Canta-se compacto no tempo E estanca Branca, 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 branca A minha nossa voz atua sendo silêncio Meu canto não tem nada a ver Com a lua Lua, 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 lua Por um momento Meu canto contigo compacto Música E mesmo o vento Canta-se compacto no tempo Estanca Estanca Branca, 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 branca A minha nossa voz atua sendo silêncio Meu canto não tem nada a ver Com a lua Com a lua Lua, 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 lua Lua, 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 lua Amém. 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 Mas na verdade você é bem mais minha mãe. Quem me é assim pensa que você é muito minha filha. Mas na verdade Você é bem mais minha mãe Meu bichinho bonito Meu bichinho bonito Meu bichinho bonito Tudo é mesmo muito grande assim Porque Deus quer Minha mulher Quem verá sim pensa Que você é muito minha filha Mas na verdade Você é bem mais minha mãe Quem verá sim pensa Que você é muito minha filha Mas na verdade Você é bem mais minha mãe Meu bichinho bonito Meu bichinho bonito Meu bichinho bonito Tudo é mesmo muito grande assim Porque Deus quer Minha mulher Minha mulher Minha mulher Quando eu for velho Quando eu for velhinho Bem velhinho Quando eu for velho Quando eu for velhinho Bem velhinho Olheu Como seremos Como serei Como serei Como será Meu bichinho bonito Meu bichinho bonito Meu bichinho bonito Tudo é mesmo muito grande assim Porque Deus quer Minha mulher Minha mulher Minha mulher Minha mulher Minha mulher Minha mulher Amém. 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 Nossa casa, nossa perdição, nossa guia amareinda, nosso coração é teu, doce rinço de volta. Mãe doce, mãe, dessa gente morena, luz das mais claras manhãs, que conduz para a luz mais serena. Mãe doce, rige de amor, todo pleno da tua presença, vive o nosso coração, mãe da purificação. Mãe doce, rige de amor, todo pleno da tua presença, vive o nosso coração. Mãe doce, rige de amor, todo pleno da tua presença, vive o nosso coração. Mãe doce, rige de amor. Meu coração não se cansa. Meu coração não se cansa. Não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher, que passou por meus sonhos sem dizer adeus, e fez dos olhos meus um chorar mais sem fio. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Vestido de dourado, palhaço das perdidas ilusões. Cheio dos guizos falsos da alegria, andei cantando a minha fantasia. Entre as palmas febris dos corações. Meu barracão no morro do salgueiro, tinha o cantar alegre de um viveiro. Foste a sonoridade que acabou. E hoje, quando do sol a claridade forra o meu barracão, Sinto saudade da mulher, pomba rola que voou. Nossas roupas comuns, dependuradas, nas cordas, qual bandeiras agitadas. Festa dos nossos trapos coloridos, A mostrar que nos morros mal vestidos, é sempre feriado nacional. A porta do barraco, era sem trinco, Mas a lua furando nosso zinco, Salpicava de estrelas nosso chão. Tu pisavas nos astros, distraída, Sem saber que a aventura desta vida, É a cabrocha, o luar e o violão. Sinto saudade da mulher, Sinto saudade da mulher, Sinto saudade da mulher, Sinto saudade da mulher, Com a honra do quadro, Quem encontra o dinheiro, Saia pagada das dragões? Você acha que o dinheiro estava melhor? Bem assim, Nossas reações no sombras, Sinto saudade da mulher, A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL